Galera, já nesse volume não está nada decepcionante. Sabe por quê, galera? A porrada canta nesse episódio e você vai ver como que isso aconteceu. Jack vs. Pickle vai rolar, galera. Finalmente, a revanche mais aguardada do anime. Pelo menos pra mim, né, galera? Aguarde até o final que eu vou explicar tudo, tudo pra você. E se você não viu o comecinho disso aqui, ó, estará aqui nesse card, ó. Clica aqui porque você será redirecionado pro vídeo anterior que explicará todo o contexto inicial. E depois você volta aqui pra concluir o vídeo. E bora lá! Logo no início, Jack já começa dizendo para Pickle. O que não vale de muito, né, galera? Porque o Pickle não entende o que as pessoas falam. Ele é um ser bem pré-histórico e não aprendeu ainda a fala nem nada do tipo. A não ser que a gente tenha uma surpresa. Ele entenda mais pra frente, né? Ou ele tá escondendo o jogo. Bom, Jack começa dizendo. Você é o responsável por eu ser quem sou. Naquela época, nós nos enfrentamos e a palavra luta é inadequada pra Kiro. Foi uma fusão. Pode até ter ido além disso. E no final daquele beijo poderoso, fui eu que fui devorado. Editor, eu coloco o beijo bizarro dos dois. Mas mesmo assim, minha derrota não foi a conclusão daquilo. Pela suas mãos, meu corpo foi reduzido a nada mais e nada menos do que uma reserva alimentar. Algo que você devoraria depois. Nunca vão me esquecer do quanto eu chorei. Do quanto eu me senti humilhado por aquilo. Escute. Você não consegue entender. Apenas escute. Há um ótimo trabalho que eu gostaria de ouvir e outro que eu gostaria de ver. Pico olha de boca aberta. Sem entender absolutamente nada do que está acontecendo ali. Jack então sorri sinistramente para ele e continua a dizer. O primeiro trabalho é que quero ouvir você gritar. E o segundo é ver a sua expressão se contorcer. Enquanto você se enche de desespero. Nesse mundo, essas duas obras-primas estão acima de tudo. Mesmo que seja apenas uma vez. Eu adoraria apreciar isso. Pico, ao sentir aquela fome de sangue que Jack estava exalando. E o instinto assassino dele começa a ficar. Em modo de alerta. Seu cabelo começa a levitar. Seu rosto fica sinistro. Igual quando o Yujiro fica pistola. Lembra galera? Que começa a arrepiar o cabelo dele assim. Fica putaço. Jack de forma intimidadora. Mostra os seus dentes. E fala. Com seu cabelo assim. Estamos quase empatados. Topo Gawa então diz. Jack, você parece estar desprezando ele. Mas na verdade. No ponto de vista de Pico. Você não é nada mais do que apenas um pequeno dinossauro. Jack olha para o Topo Gawa e diz. Exatamente isso que eu quero. Eu tenho um sonho velhote. Leões. Tubarões. Hienas. Quero bater presas com eles. Geral em volta. Começa a tirar onda. Começa a zoar com o Jack de fato. Como assim cruzar presas com animais selvagens? Porque tudo ali galera. Vai muito além do que as pessoas comuns sabem. Como a gente bem sabe. Jack Hama além de ter um instinto assassino. Ele é um Hama né galera. Ou seja. Ele tem esse instinto primitivo. Ele já passou por muitas coisas. Ele enfrentou até mesmo no urso polar. E arrebentou o bicho. Coloca aí editor. Jack Hama descendo o cacete no urso polar. Topo Gawa então fala. Jack. Você tá vendo? Estão todos rindo. Jack então pensa. Agora novamente. Vamos nos misturar. O quanto quisermos. Fazendo clara referência ao volume anterior. Quando ele fala sobre a fusão dos dois. E mano. Mano. Finalmente. A porrada canta. Jack do nada. Do nada. Leva uma mordida de pico. Bem no trapézio galera. Todos ficam em choque com aquela cena. E galera. Infelizmente o volume termina dessa forma. Deixa a gente com uma expectativa alta. É complicado. Porque nos últimos volumes de Bach e Rhaen. Hype foi o que mais teve. E decepção foi mais do que hype né galera. Principalmente na luta entre Jack e Jira né. A luta. E galera. Recomendo muito que você veja esse vídeo aqui ó. Que está lá nesse card. Que eu falo tudo sobre Bach vs Kenga Ashura. Que deixou a gente hypado. E muita coisa aconteceu. Se você não sabe galera. Esse crossover. Eu detalhei ele nesse vídeo. Tá sensacional. Então visita lá. Curte esse vídeo aqui ó. Aqui lá também. Se inscreve no canal. Ative o sininho de notificações. Pra receber informações. Atualizações. Sempre que eu trouxer vídeos novos. Veja também galera. O nosso grupo de membros. Dá uma olhadinha lá. Vê o que você acha. Tem valores simbólicos. São bem baratinhos. E você pode contribuir muito com o crescimento do canal. Eu sou o narrador Maurício. Espero você no próximo vídeo.